Você age nas pequenas coisas Invisível pra quem não quer ver Mas eu tô de coração aberto Eu quero te conhecer Você age nas pequenas coisas Invisível pra quem não quer ver Mas eu tô de coração aberto Eu quero te conhecer É o motivo do eu respirar Razão pra continuar Quantas vezes eu caí Mas você me levantou Sempre esteve aqui Me completou Você torna a minha vida melhor E sem você Vou de mal a pior É o meu refúgio A minha fortaleza Alívio na minha fraqueza Alívio na minha fraqueza É o motivo do eu respirar É o motivo do eu respirar A razão pra continuar Quantas vezes eu caí Mas você me levantou Mas você me levantou Você torna a minha fraqueza Você torna a minha vida melhor E sem você E sem você Vou de mal a pior É o meu refúgio A minha fortaleza Alívio na minha fraqueza Alívio na minha fraqueza Alívio na minha fraqueza E assim a gente começa o programa Mulher.com de hoje Com Bruna Branche Cantora católica Começando aí esse caminhar Porque ainda tem muito chão pela frente Muitas músicas estão por vir E eu agradeço a tua presença aqui E daqui a pouquinho eu vou aí pra conversar com você Viu? Porque agora eu quero dizer a você Boa tarde! Deus te abençoe! E eu quero mesmo que essa tarde seja muito boa Porque hoje a gente tem muita coisa boa Hoje a Vanja vai ensinar pra você a fazer Uma cápsula de caputino E nessa cápsula de caputino É uma cápsula que você vai colocar no leite E ela vai... O que que vai acontecer? Eu não vou contar Não! Você vai ter que ver primeiro Aprender, depois ver Vanja, você é muito bem-vinda, viu? Vanja Lodge conosco Muito obrigada! Boa tarde! E olha, assim como a Vanja tá hoje É um dia também muito especial E nós queremos saudar todos aqueles Que de uma forma ou de outra Trabalham com o futebol Né? No entretenimento do futebol E principalmente Cadê a equipe? Peraí! Esse grito de torcida Não tem jogador que não se almoçone E até os próprios torcedores, né? Nos seus devidos estádios Com os seus amados times Fazem do futebol Essa alegria mundial Mas aqui no Brasil Comemoramos hoje Dia 19 de julho Por isso Quero mostrar pra vocês Essas meninas maravilhosas Que... Porque a mulher chegou no futebol Já faz um tempo E eu agradeço Por vocês estarem aqui A gente vai conversar já já, hein? Quero saber a posição Como que vocês jogam Que time Já já a gente vai conversar sobre isso São muito bem-vindas Obrigada Obrigada E a gente começa O mulher.com Sempre de uma maneira Que não dá pra ser diferente Porque nós amamos a Deus E ele nos abençoa como pai Todo dia Basta você pedir Mão pro céu Mão pra terra Vamos lá Junto comigo Benção Benção Mãe Pega estas duas bênçãos E guarda no coração Porque aí sim É o lugar da bênção E já que a gente está falando De bênção Hoje receber a Bruna Aqui é uma bênção Viu, gente? É uma bênção Porque menina Que voizeirão Eu fiquei muito encantada Oi, gente Muito obrigada Bem-vinda Prazer estar aqui Nesse programa Eu admiro muito E muito obrigada Uma honra E olha E é legal a gente Conhecer um pouquinho mais de você É a primeira vez Que ela está no programa Mulher.com E é a primeira vez dela Na TV Século XXI Então eu estou muito feliz Porque nós Somos aqui hoje A porta aberta Da TV Século XXI Pra você Com todo esse talento Você canta Desde quanto? Bom, eu comecei a cantar No carol da minha igreja Com uns 8, 9 aninhos E aí tipo A minha paixão por música Começou lá Depois eu fui entrar Em aula de música E tal A aula de canto Mas tudo começou Com 9 aninhos Aos poucos Eu fui aprendendo A tocar instrumentos E aí estou aqui Agora com 16 anos Minha paixão por música Está cada vez maior E eu quero aprender A tocar vários instrumentos Também Hoje você toca o violão Tem algum outro instrumento? Eu toco o violão E teclado E teclado Eu comecei pelo ukulele Mas é mais o violão Assim mesmo Perfeito Você gosta mais do violão Ele te acompanha E você faz Coloca essa voz Essa potência vocal Aí cantando louvores Sim Porque junta As melhores coisas do mundo A música Jesus nós Fica lindo Tipo usar esse dom também Que veio do céu Pra glorificar o Senhor E você compõe as músicas também? Sim Essa música que você cantou Na abertura do programa É de composição sua? Foi eu que compus No caso eu e o Espírito Santo Lá no meu quarto Quando eu estava rezando E aí ele me inspirou profundamente A pegar o violão Olhei pro céu Assim e simplesmente Saiu essa Essa declaração Pra Jesus E é interessante E é interessante Porque você canta No seu refrão Que ele é a sua fortaleza Ele é o alívio Na sua fraqueza A gente pensa Que esta frase Que está na sua canção É uma frase Pra pessoas mais adultas Que viveram muitas coisas Não sei você de casa Você sabe Que isso está na palavra Que ele é a tua fortaleza Alívio na tua fraqueza Mas quando uma menina Canta Você fala Opa, peraí Se ela está cantando isso Isso serve pra mim também Né? E essa maturidade Musical Você se inspira em alguém Tem alguém que te ajude A dar uma olhadinha Pra não cair Na canção infantil Mas ter toda essa maturidade Eu busco sempre Ter essa intimidade Essa maturidade Tá cada dia mais perto Do Senhor Mas uma mega inspiração Pra mim é a minha avó Que me colocou Nesse caminho De Deus do céu Então Ela que me inspira muito Eu sempre mostro As canções pra ela Ela vai me ajudando Meu professor de canto também Ele vai me ajudando A dar umas ajustadas Pra ficar sempre Da melhor forma possível Ele chama Rafa Minha avó chama Márcia E eles me ajudam demais Mas minha maior inspiração Assim mesmo É Maria A ser como Maria Assim E glorificar o Senhor Confiar nele E fazer esse id Que Jesus manda na Bíblia E de pregar o Evangelho Olha E você prega muito bem O Evangelho cantando Glória a Deus Esse é o dom Que Deus te deu Você já fez alguma música Pra Maria? Tô no processo Tô comprando Opa Então tem música no forno É isso Tô bem começando assim Tava na casa da minha avó Assim Aí tava uma imagem de Fátima Assim Eu fiquei olhando pra ela Assim Cláudia A presença do Espírito Santo E aí eu tô começando Tá ficando bem boa Porque eu também quero Me consagrar a Maria Esse ano Então tô buscando Ter mais intimidade Dela Ser mais devota A ela também Com certeza Olha Ela vai te ajudar em tudo Nós vamos conversar No próximo bloco Mais um pouquinho com você Então eu gostaria que nós saíssemos Cantando uma das suas canções Que você sente que isso Chega ao coração das pessoas Então eu tenho uma mensagem De Deus pra vocês Essa música me confortou Quando eu tava num momento Que eu tava meio triste Então Jesus me confortou primeiro Eu espero que essa música Conforte vocês também Escuta essa mensagem De Deus pra você Essa música eu já lancei Chama Ele cuida de tudo E o clipe do DVD dela Vai sair mês que vem Lá no meu canal do YouTube Bruna Branche Mas então escuta essa mensagem De Deus pra você Porque Ele realmente Tá no controle de tudo Ele cuida de tudo sempre A gente só precisa confiar nele Deus é maior Maior que tudo Do que a minha dor Nele estou seguro Não importa o problema Não importa o problema Ele é a solução Ele é a solução Ele sempre entra em cena Pra acalmar meu coração Deus é maior Maior que tudo Do que a minha dor Nele estou seguro Não importa o problema Ele é a solução Ele é a solução Ele sempre entra em cena Pra acalmar meu coração O impossível é possível pra Deus Ele cuida de tudo Naquela cruz Até a morte Venceu Pra salvar esse mundo O impossível é possível pra Deus Ele cuida de tudo Ele cuida de tudo Naquela cruz Até a morte Venceu Pra salvar esse mundo Meu socorro Vem do alto Eu posso crer Meu socorro Uma chuva de rosas Será derramada Sobre a Associação do Senhor Jesus No dia 21 de agosto A Associação do Senhor Jesus Receberá a visita Das relíquias De Santa Terezinha Do Menino Jesus E nós preparamos Uma programação especial Pra você Às 5 da tarde Chegada das relíquias A Associação do Senhor Jesus Às 6 horas Recitação do Santo Terço E Coroa de Santa Terezinha Às 8 da noite Santa Missa Presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Campinas Dom João Inácio Miller E às 9 e meia A bênção das rosas E translado das relíquias Para o Mosteiro de São Bento Venha participar conosco Desse momento de graças E traga sua rosa Para ser abençoada Ou assista ao vivo Aqui na Rede Século XXI Para mais informações Ligue 19 3871 9620 Senhor Deus Misericordioso E Santo Enviai agora À Terra O vosso Espírito Fazei que o vosso Espírito Habite no coração De todos os povos Para que sejamos Preservados Da decadência Das calamidades Revistas Internet Educação à distância Mas os nossos gastos São altos Manutenção da estrutura Água Energia elétrica Custos com correios Impostos Empréstimo bancário Alimentação Salário dos nossos colaboradores Produção e impressão Das revistas Brasil Cristão E Brasil Cristão Criança Produção de internet E dos programas de TV Aluguel do satélite E a construção De nossa tão sonhada Igreja das mãos Ensanguentadas de Jesus Queremos continuar Entrando na sua casa Manter famílias Salvar vidas Resgatar almas Queremos levar alegria Esperança E uma palavra amiga Queremos levar Jesus Até você Há muitas formas de doar PIX Depósito bancário Débito automático Boleto Ou cartão de crédito Para mais informações Entre em contato conosco 1938719620 Ou acesse asj.org.br Nos ajude a manter esta obra Você faz parte desta família Nosso muito obrigado O impossível é possível Pra Deus Ele cuida de tudo Aquela cruz Até a morte Venceu Pra salvar esse mundo O impossível é Possível pra Deus Ele cuida de tudo Aquela cruz Até a morte Venceu Pra salvar esse mundo Meu socorro Vem do alto Eu posso crer Meu socorro Meu socorro Vem do alto Eu posso crer Sempre estou com você Que delícia Que delícia ouvir essa menina cantar E você falou no bloco anterior Eu falei pra ela que ficou um gostinho de quero mais Aí ela voltou nesse refrão Pra gente poder lembrar a canção Que ela compôs Pensando nestas pessoas que hoje também estão vivendo-se um momento de tristeza Agora você viveu esse momento de tristeza também? Foi um momento que eu estava me sentindo meio afastada de Deus Sabe quando você está em freio espiritual? Você não está naquela chama assim Deserto Aquela intimidade Deserto, exatamente Não está com aquela intimidade com o Senhor Então eu pedi, eu clamei pra que eu pudesse estar mais perto dele Pra que eu pudesse confiar mais Confiar nos planos que ele tinha pra minha vida Que eu sei que são bem maiores e melhores Então eu pedi essa confiança Pedi pra realmente Colocar o pé e esperar que ele vai colocar o chão sem medo Sabe? E como que é esse teu relacionamento com Deus? Porque quando você está na frieza espiritual Você nem quer conversar com ele Porque você acha que ele não vai te ouvir Todas as pessoas têm esse sentimento Porque a gente conversa, que está passando pelo deserto espiritual Falam isso Não, eu nem tenho coragem de falar com Deus Porque ele não vai me ouvir É assim que as pessoas se sentem Mas você conversou com ele Você pediu a ele E você alcançou Alcançou até uma música Com a força do Espírito Santo Como foi pra você Como é pra você esse relacionamento com Deus? Justamente, quando a gente está em frieza espiritual O melhor que a gente pode fazer Não é fazer isso tipo Ah, já estou longe, vou afastar mais É buscar cada dia mais Estou em frieza espiritual Mas eu vou rezar aqui mesmo sem vontade Pra criar essa intimidade com Jesus Então eu considero o meu relacionamento com ele Eu considero que ele é meu melhor amigo assim Que a gente tem muita intimidade Eu tenho essa intimidade com o Espírito Santo Tanto que ele que escreve as canções comigo Então eu considero o nosso relacionamento incrível Eu já acordo de manhã Já coloco meu joelho no chão Já pergunto pra ele E aí, Espírito Santo O que a gente vai fazer hoje, amigão? Então, assim É meu melhor amigo Eu converso com ele toda hora Assim nos pensamentos Contando qualquer coisa Eu E aí, Espírito Santo É muito legal Porque Jesus realmente Porque Jesus realmente está escutando a gente Ele escuta a gente a qualquer momento A gente pode falar com ele Como se ele fosse o nosso melhor amigo Porque ele de fato é, sabe? A gente tem que ter isso na nossa consciência E buscar amar ele cada dia mais É isso que eu tento fazer Buscar amar ele mais Buscar ser santa Buscar o céu com mais garra e determinação Imagina Chegar no céu e dar um abração nele Assim, é sensacional Aí a gente ouvindo a Bruna Contando pra nós tudo isso A gente entende Por que que um menino de 15 anos Hoje Já é beato E com certeza Será santo Que é Carlo Acutis Porque a juventude que se entrega A juventude que busca Ela encontra E o Senhor se deixa encontrar Sim, aliás Eu sou muito fã do Carlo Acutis Ele é sensacional Ele é uma mega inspiração Pra gente buscar essa santidade Que essa santidade é possível O céu nos espera desde sempre Era uma das frases dele É uma das frases Da Eucaristia também Que a Eucaristia é um alto estado pro céu E isso, assim, é sensacional pra mim Sou apaixonada nas frases dele Na Eucaristia E nessa busca pela santidade Ele é uma das inspirações Que outro santo você tem em devoção? Eu tenho muita devoção A Santa Teresinha também A gente recebeu a relíquia dela Lá na minha igreja há pouco tempo Foi uma experiência extraordinária Assim, eu pude realmente reconhecer Que era os corpos de uma santa ali E ela me inspira muito Nas frases dela Que a gente só tem hoje pra amar Então a gente tem que amar mais A gente tem que amar nas pequenas coisas também Porque Jesus tá presente nas pequenas coisas Minha música Meu Porto Seguro Fala até sobre isso Que começa Você age nas pequenas coisas Invisível pra quem não quer ver Que foi a primeira canção Que você abriu o programa Fala muito sobre isso também Porque Jesus tá nesses pequenos detalhes Ele tá no extraordinário com certeza Mas ele tá no ordinário também Essa música Que você abriu O programa Mulher.com Inclusive convido você Depois ir lá no nosso canal Arroba Programa Mulher.com Se inscrever Assistir os nossos Vídeos já cortados De todos os momentos O da Bruna Também estará lá A partir de hoje Ou amanhã Vai tá lá Com certeza vai tá lá Pra você ver Mas o legal é você pegar O programa inteiro Porque aí você Vai vendo todos os momentos Em que a Bruna Tá conversando Mas tá cantando também E essa primeira canção Que ela abriu O programa Mulher.com Fala um pouco disso Eu quero que as pessoas Te ouçam mais Inclusive tem o seu canal Nós vamos colocar Até Nós vamos No Instagram Ah não é canal Você tem a sua história No Instagram Tem o Instagram E tem os clipes do DVD Que eu gravei há pouco tempo Tá saindo aos poucos Lá no meu canal do YouTube Ah você tem o canal No YouTube também E como que o pessoal te acha? Chama Bruna Brant Olha tá aí o Instagram dela Bruna Brant Music Tem fotos Tem vários momentos dela As frases Tem um pouquinho De você aí também É legal E como você canta Por exemplo Uma igreja Um show Só na sua igreja Papai e mamãe acompanha Como que é Essa vida de artista Da Bruna Brant Tá começando agora Praticamente Mas eu sempre cantei Tipo Na igreja Assim no coral Como eu falei E na missa com a minha avó Que ela me chamava Pra cantar na missa Eu cantava com ela também A vovó canta também? Canta Ela me inspira bastante Tanto na fé Quanto na música Eu pensei que era a inspiração Só de vovó Porque te levou pra igreja Não, ela canta Ela canta também Ah, mas nós temos que trazer A vovó aqui pra cantar com você Aliás, na música de Maria Que vai sair já já Ela tá me ajudando a fazer também Ela é muito devota de Maria Ela também é devota de Maria Aham O que você tinha perguntado antes? Você tinha falado do... Da sua avó No caso você falou Que era a sua inspiração Agora eu até esqueci Eu fiquei tão empolgada Com a sua avó É... Da minha... A da sua... Da minha questão da música, né? Então É... Mas, tipo, tá começando Basicamente agora As entrevistas e tal Tá muito legal Mas... É... Eu já fiz o DVD A gravação do DVD foi Este ano ainda Foi em abril Agora aos poucos Tá saindo o lançamento do DVD Mas a gente tá começando Por ali, basicamente Aí aos poucos Vai lançando mais músicas e tal Vai vendo os próximos shows Os próximos passos Que Jesus vai guiando Então se o pessoal Quiser levar você Pra um show É possível? Possível Ah, então já já Passamos aí Bruna Branche Music Encontra ela no Instagram Que seria uma das formas Mais rápidas e fáceis De você mandar uma mensagem E ter a Bruna aí E eu gostei muito Dessa história Você viu que eu fiquei empolgada, né? Com a história da avó Porque eu sou avó E tem uma neta Na idade dela A Isabelle Beijo A Beatriz com 12 Vai fazer 13 Dia 28 Domingo que vem Olha isso Que coisa mais linda E o Arthur Que vai fazer 10 em outubro Então ser avó É cuidar também Dos netos E a árvore boa A diretora Luciana Savelli Um beijo pra você Lu Colocou assim pra mim Aqui no ouvido Que a árvore boa Dá bons frutos Então começou a árvore boa Pela sua avó E você é um fruto Dessa árvore Exatamente Minha avó foi levando Todo mundo da família Porque a fé dela é tão forte Que foi cativando a gente Foi inspirando a gente A realmente buscar Nossa, isso é muito bom Ela deixa ela muito feliz Eu já considero minha avó santa Porque ela é um exemplo maravilhoso Como chama a vovó? Faz a caminhada de fé Chama Márcia Ah, tá Santa Márcia então Vem por aí ainda Vem por aí Deus quiser Qual é a canção que você Mais gosta de cantar Que é de composição De outro artista? Eu gosto muito da música Cheiro de Rosas Maria Ou também A Caso Não Sabês De quem quer? Acho que é do Colo de Deus A Caso Não Sabês Acho que eu gosto mais Que é de consagrar a Maria Eu me consagro a tia É muito linda E A Caso Não Sabês Que eu sou da Imaculada Tipo, é lindo ter essa homenzinha Lá no céu cuidando de mim Você sente o cuidado dessa mãe? Sim Ai que delícia E olha Nós Estamos aqui mostrando o trabalho Da Bruna Branche E é claro Mostrando que Nós Temos responsabilidade Em sermos exemplo Para aqueles que virão Depois de nós Márcia Parabéns Por você trazer aí A família toda Esse mês Nós temos aí O dia dos avós Então eu fico aqui Uma homenagem Para todos os avós E eu quero que você Encerre com a canção Que você quiser Sua ou de outro Mas que você Encerre essa nossa Entrevista cantando Porque eu vou Depois para outros lugares E você vai continuar Aqui conosco Ok Eu acho que eu vou terminar Com uma música minha Também Que chama Em Ti Vou Confiar Que eu acho que toca muito Lá no fundo do coração Assim Que o Espírito Santo Conforta o meu coração E eu acho que vai Confortar o seu também Em Ti Vou Confiar Vai na mesma linha De Ele Cuida de Tudo Porque Jesus realmente Está no controle A gente só precisa Confiar nele Ele é um Deus grandioso Que está lá no céu Cuidando de tudo Então a gente só precisa Confiar Essa música eu lancei Mês passado Está em todas as plataformas Digitais também No Youtube As vezes as ondas Parecem altas demais Eu até penso Em desembarcar no cais Vem milhões de pensamentos Na cabeça Só quero que essa vontade Prevaleça Pode parecer difícil Mas em Ti vou confiar Mesmo quando sinto medo O Senhor vem me ajudar Me segura pelas mãos E fala Vamos avançar Em direção a só as promessas Que jamais irão falhar Por isso eu clamo a Ti Do alto O meu socorro virá Eu não vou desistir De crer o meu milagre O meu milagre alcançar Por isso eu clamo a Ti Do alto O meu socorro virá Eu não vou desistir De crer o meu milagre alcançar Aquele que começou Aquele que começou A boa obra em mim Vai terminar Vai terminar Vai terminar Vai terminar Programa Louvemos o Senhor Venha viver uma experiência com Deus Num dia de muita unção e louvor Com pregações carismáticas E adoração ao Santíssimo Sacramento Vamos clamar diante de Jesus Por cura de doenças físicas Emocionais e espirituais E dia 21 Vamos clamar a unção e a força Que vem do Espírito Santo de Deus Com o pregador Anderson Leite Da comunidade Ruá Donai Chegou o dia Das nossas forças serem renovadas Das nossas forças serem renovadas Irmãos O Espírito Santo transforma Toda fraqueza em fortaleza Guarda isso no teu coração E ainda Presenças especiais De Padre Eduardo Dougart Irmã Luísa Tessila Um domingo abençoado Com celebração da Santa Missa Em dois horários Nove da manhã E quatro da tarde Sempre com sacerdotes Disponíveis para confissões E aconselhamentos Agende sua caravana Pelo telefone Ou WhatsApp Dezenove Três oito sete um Nove meia vinte Louvemos o Senhor Domingo vinte e um de julho Ao vivo Às nove da manhã Aqui na Rede Século XXI Você quer saber Como pode ficar ligadinho Na Rede Século XXI De qualquer lugar Baixe nosso aplicativo Acesse a loja de aplicativos Do seu celular ou tablet Na busca Digite Rede Século XXI E clique em instalar Pronto Agora você consegue acompanhar A programação da Rede Século XXI Ao vivo Faz pedidos de oração E muito mais Mais informações Dezenove Três oito sete um Nove meia dois zero Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Esse terço gotas Cada continha Representa uma gota Do sangue de Jesus E nas contas maiores Do Pai Nosso A medalha das mãos Ensanguentadas E o formato de uma gota Que é o que suplicamos Quando rezamos esse terço Você pode adquirir Você pode rezar nesse terço E pode pedir para um sacerdote Abençoar esse terço Que se tornará um sacramental Na sua vida Na sua casa Na sua família Eu espero Que você possa De fato Adquirir e rezar Todos os dias Com esse terço As mãos ensanguentadas De Jesus Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remestes o mundo Seu amor é extraordinário E palavras nem cabem no dicionário Ele preenche o vazio Eu sei que nunca estou sozinho Quero te amar Cada dia mais Sabe o que eu vou te buscar Até te encontrar Te tocar Então me leve Pra perto de ti Quero mergulhar Eu quero mergulhar No teu amor Enche-me de ti Eu quero transbordar E viver o teu amor Dona Abrante Hoje aqui no programa Mulher.com Que alegria E olha, tem muitos recadinhos Não deu pra ler no bloco anterior Vou ler rapidamente aqui Carinho de quem assiste o programa Claro A Maria Helena Soleira Boa tarde, Rita A Maria Conceição Como é bom acompanhar o programa Mulher.com Beijos a todos e todas A Marisa Fernandes Costa Mandou aí carinha Sorrisos pra nós E a Márcia Abrante Campos Tem um monte de mensagem dela aqui Que é justamente A vovó Mandou aqui Lindeza E tem um monte de recados da Márcia aqui A Isadora Chaves Também colocou Bruna Abrante Lindeza A Ana Celante Arrasa, Bubu Gostei Esse é seu apelido Obrigada, gente Esse é seu apelido Esse aí, Bubu é meu apelido Pros meus amigos e familiares A Catequese mandou um monte de coraçõezinhos Carla Não, Caio Diniz Ei, vovó Márcia É o titio? É o tio A Maria Cecília É Gerra que fala? É Deus te abençoe, Bruna Muito linda Muito lindas Suas canções Família Miguelone também Colocou Que lindo ver essa menina cantar A Cissa colocou aqui Amo Santa Terezinha Carla Rubinger Que linda E colocou Deus abençoe esse projeto de evangelização lindo da Bruna Também concordo A Isadora Chaves mandou coraçãozinho A Carla Rubinger colocou aqui Árvore boa da bons frutos E é verdade Comentei isso também Elaine Não, Eliane Eliane Barcelos Você nos inspira a amar Jesus mais e mais Olha quanta coisa linda Fia 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 Esse é o caminho Continue exercendo o dom que Deus te deu Viu? A sua avó agradeceu o carinho que você transmitiu a ela por aqui A Carla colocou maravilhoso louvor A Márcia ainda colocou Deus é nossa Inspiração pra viver cada dia Legal Gal Santos Boa tarde Parabéns Que linda voz E Toca mais uma O Gui mandou pra nós Boa tarde Que voz linda Li todos os recados Não ficou nenhum Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e de salvador Eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Terra com a voz maravilhosa de Bruna Branche Obrigado, Bruninha! Bubu! Você age nas pequenas coisas Invisível pra quem não quer ver Mas eu tô de coração aberto Eu quero te conhecer Você age nas pequenas coisas Invisível pra quem não quer ver Mas eu tô de coração aberto Quero te conhecer É o motivo do meu respirar A razão pra continuar Quantas vezes eu caí Mas você me levantou Mas você me levantou Sempre esteve aqui Me convertou Você torna a minha vida melhor E sem você Vou de mal a pior É o meu refúgio A minha fortaleza Alívio na minha fraqueza Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo